Jesus do Barco Oh, por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo um caminho abrir Quando força do ex Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau Trevas vem te assustar Tempestades do mar Da montanha o mestre te vê O mestre te vê E a tripulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau Podes tu recordar Maravilha sem par No deserto o povo farcou O povo farcou E o mesmo poder Ele sem terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau Quando pedes mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sendo em tribulação Em tribulação Quando a mão de poder O seu eco dirá Sob as ondas poderas anda Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás 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 Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau